Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. E o vídeo de hoje é de Spadei e já comecei a ir bebendo meu copo de água, relaxando um pouquinho, escutando o som dos pássaros e depois fui escovar meus dentes. Como está esse cabelo? Pode, pode, pode. Está terrível, está terrível, muito feio. Já bebi meu copo de água, já escovei meus dentes, já respirei um pouco, escutando o som dos pássaros. Fiz uma maravilha, a melhor forma de começar a Spadei, inclusive bem bom água, ok? Vamos lá, né? Porque hoje tem muita coisa para fazer. Vou fazer a descoloração dos meus pelos e vou usar esse pó descolorante sem amônia, porque eu não posso com amônia, porque eu amamento. E essa água oxigenada volume 30 e esse olhinho aí de amêndoa. Vou colocar um pouquinho do pó descolorante nessa vasilha aí. Não coloco muito, só um pouquinho mesmo. E depois venho com a água oxigenada. Aí coloco uma quantidade boazinha, né? E misturo tudo. Não coloco óleo aí dentro não, viu gente? Pelo amor de Deus. Aí misturo. Ficou um pouquinho grosso, eu tive que colocar um pouco mais de água oxigenada para ficar um pouco mais cremosa. E esse aí é o ponto certo. E o segredo para não pinicar é você passar bastante óleo na pele antes de aplicar a misturinha. Agora passo bastante óleo mesmo, viu? Porque já teve vezes que eu passei pouco óleo e não adiantou foi nada. É por isso que tem gente que fala Ai, o óleo não adianta nada. Não, não adiantou porque você passou pouco, tem que passar muito. Aí depois fui aplicando aí nos meus dois braços. Até na minha mão, né? No dedo da minha mão eu passo, porque tem que ficar um negócio verdadeiro, não adianta nada. Os pelos da mão ficam pretos, os braços loiros. Eu passo logo em tudo para ficar tudo loiro, para ficar um negócio verdadeiro. E a misturinha deu certinho, ó. E o solzão, como é que estava, maravilhoso. Gente, hoje não está pinicando, sabe por quê? Hoje eu passei bastante óleo. Então o segredo é esse. Se vocês forem fazer isso, passem bastante, muito, muito, muito mesmo óleo. Que não é pinicar na dica, entendeu? Já deu o horário, já está sequinho, já, ó. E vou lá embaixo tirar agora e lavar esse cabelo, porque está horrível. E depois de tomar um banho, agora vamos lavar esse cabelo. Que estava pôde, pôde, pôde. Estava todo seco, todo embolado. Estava horrível. Estava terrível. Antes de aplicar o shampoo, primeiro eu só molhei o cabelo um pouquinho. Deixei o excesso do creme. E fui desembaraçando, porque se eu deixasse para desembaraçar, depois que eu aplicasse o shampoo, misericórdia, o cabelo ia ficar mais embolado do que já estava. Aí eu preferi desembaraçar antes, aí depois eu aplico o shampoo. Tive que passar o shampoo duas vezes. E depois o cabelo estava muito sujo e uma vez não foi suficiente. Para hidratar meu cabelo, utilizei essa máscara da Magic Color e essa vitamina A da Soul Power para dar up na hidratação. E essa máscara, gente, eu não conhecia essa marca Magic Color, mas eu amei o resultado que ela deu, né, no meu cabelo. Eu comprei para testar e o resultado foi ótimo. Eu só não gostei muito do cheiro, porque é um cheiro muito forte. E aí 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 Depois de um banho desse relaxante, que eu cuidei do meu cabelo, da minha pele, eu estou renovada, renovadíssima. Vou passar o desodorante agora. Esse aqui da Monange, de hidratação intensa, além de cheiroso. E, bom, ele é barato, viu, gente? É, Monange é barato. Nas americanas, vocês acham aí, é baratinho. Esse aqui eu comprei no mercado. Um desodorante, com a cheirosa, né? De hidratante eu vou usar esse aqui da Cetapril. Acho que é assim que fala, né? Antes eu falava Cetapril. É brincadeira, ó. Maluca, viu? Ai, ai. Porque, gente, como eu fiz a descoloração, a pele ficou meio ressecada. Então eu preciso de uma hidratação intensa. Aí eu vou usar esse aqui, né? Olha como ele é grossinho, bem consistente, tá vendo? E eu vou passar na minha pele. Vou usar esse Body Splash da O Boticário, né? Ele é o de ameixa. Gente, isso aqui é muito cheiroso, viu? É sério. Muito bom, fixa muito na pele. Muito bom, é sério. Muito cheiroso, muito cheiroso. Muito bom, né? Passa o corpo todo na roupa, fixa na pele, tá? É muito cheiroso. Isso aqui é muito bom. O Pietro tá aqui enjoando, né? Ele acordou nesse instante. Tava comendo um bolo de chocolate com o pai dele. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Hoje eu já fui trabalhar. Olha aí o gostoso, gostoso de mamãe. Gostoso da mamãe. Voltei. Eu já comi, já enchi o meu bucho, já troquei até de toalha. E agora eu vou começar a fazer o meu belíssimo skincare. Pra começar, eu vou usar esse esfoliante aqui. Ele é um gel mate. A marca é Dermacuntz, estão vendo aí? E eu gosto muito dele, gente. Porque a esfoliação dele não é aquela coisa agressiva. É um negócio bem suavezinho, entendeu? Aí eu vou passar ele aqui. Vou só umidificar a minha pele. Porque é o que tá dizendo, né? Aplicar no rosto úmido com movimentos circulares e suaves. Aí eu vou molhar o rosto e venho aqui passar ele com você. Aplicar no rosto e venho aqui passar ele com você. Prontinho, o rostinho esfoliado. Agora eu vou passar a água micelar. Vou usar esse algodão aqui em risco. E essa água micelar aqui da Niga. Eu gostei dela. Ela diz aqui, ó. Deixa a pele respirar. Tá, e tal, e tal. Aí aqui, efeito mate. Ela realmente é um efeito mate. Não deixa a pele gordurosa nem nada. E ela é pra pele mista e oleosa. Como eu não passo muita maquiagem, minha pele não fica muito suja, né? Porque eu não passo base, nem essas coisas. Mas mesmo assim, a pele fica suja, imagina. E ela é o que ela diz, limpa profundamente, demaquila, purifica, refresca, suaviza, remove a oleosidade e controla o brilho. Ela é pra face, pros olhos e lábios. Ela é louca? Pode passar. Uma espinha terrível que apareceu e bem. Horrível. Ó, e olha aqui, eu nem passo coisa, viu? Maquiagem. Vou mostrar aqui pra vocês como algodão tá. Ó, como tá o algodão. É a sujeira, a poeira, as coisas, entendeu? Que coisa é a nossa pele. Aí, ó, como ela deixa... Ela demora um pouquinho mais pra secar. Comprei esse creme também. Esse creme, ele é um hidratante em gel. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Esse aqui, ó. E eu gostei dele. Porém, não comprarei de novo. Por quê? Ele não é aquele hidratante que deixa a pele suavezinha, entendeu? Tipo, aveludado, assim, você passa e fica bem suave. Ele deixa a pele meio que grudentinha. Você passa, ele demora um pouquinho pra secar e deixar a pele um pouquinho grudentinha. Então, eu nem uso ele, assim, de manhã, no dia, entendeu? Eu uso mais pra noite. É uma pessoa que tá atrapalhando o meu vídeo. Não quer deixar eu gravar. Né? Né, pessoinha? Eu tô aqui querendo conversar com vocês. Ele não tá deixando. Realmente não tá deixando. Agora, gente, a água micelar, ela realmente cumpre com o que diz. Eu compraria ela novamente. E foi barata. Acho que foi vinte e pouco. Vou usar essa máscara aqui da Max Love. Ela é redutora de pólos, hidrata e auxilia na redução da aparência dos pólos. E contém óleo de girassol. Eu vou passar ela aqui. Eu vou passar ela aqui. Eu vou passar ela aqui. Prontinho. Pele hidratada. Ó. Agora, vou passar esse produto solar aqui da Garnier. Ele tem vitamina C e ele é fator 30. Ele contém 15 gramas, gente. 15 gramas. Eu dei vinte e poucos reais nisso aqui. Até que ele tá durando, né? Também eu não passo todo dia porque tem dias que eu esqueço. E é isso. Eu gostei dele. Esse gloss aqui, ó. Ele é da Max Love. Tenho até que comprar outro que já tá acabando porque eu amo gloss. Amo demais. Entendeu? É muito lindo. Ó. E o creme que eu vou usar pra finalizar o meu cabelo é esse aqui, ó. Da Eudora. Revela os casos. Gente, que creme maravilhoso. É muito bom. Eu ainda não achei um creme melhor que ele. Entendeu? Tipo, é muito bom. Ele deixa o meu cabelo no DFT, né? Mais bonito. Entendeu? Dura bastante o DFT. É o melhor creme da vida. Eu amo esse creme. E ele é consistente. O bicho não cai. Muito bom. Ele é cheirosinho. Um cheirinho muito gostoso, ó. Muito consistente. Agora bora finalizar esse cabelo, né? Aproveitar que eu fiquei todo ruim. Ó como ele tá seco, seco, já. Ele tá bem seco, gente. Mas ele tá muito macio. Sabe o que é muito macio? É o jeito que ele tá. Só tá seco porque ele tava não tempando a toalha, né? O bichinho corteado. Agora sim, tá molhado. E eu já vou começar aqui a minha finalização. Cabelo finalizado com sucesso. Não deu pra eu gravar pra vocês o resto da finalização. Porque o celular simplesmente descarregou. Aí eu tive que colocar pra carregar. Mas o cabelo tá aqui, ó. Finalizadinho. Agora eu vou almoçar. E depois eu volto com vocês aqui pra fazer as minhas unhas. Ontem. Fazer não, né? Pintar. Porque eu fiz ontem. Ó como elas estão. Fiz do meu jeito. Porque eu não sei muito fazer essas coisas, né? De unha e tal e tal. Então eu fiz do meu jeito. Aí fiz o do pé e da mão. Vou pintar hoje. Carinha de sono. Tava dormindo. Ó, gente. Meu ursinho que acabou de tomar um banho. Gostoso. Tava dormindo. Tava dormindo. Os produtinhos usados Foi esse removedor de esmalte Sem acetona Esse esmalte da Vult O nome da cor é Mãe Natureza O esmalte em color da Impala O brilho Que também é da Impala O brilho é prata E o super brilho Que é pra dar um up na unha Quando acaba pra dar o acabamento Que é da Impala também E esse foi o vídeo meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do meu canal E de mim Não esqueça de dar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Não esqueça também de comentar no vídeo Pra eu saber se vocês gostaram ou não Pra eu trazer mais vídeos assim É muito importante né A gente tirar um dia pra se cuidar É muito satisfatório Sabe ver o resultado depois É muito bom pra elevar a nossa autoestima Não esqueça de se cuidar Entendeu É muito importante Aí tô eu com o Pietrinha E o Pietro soltando um beijo pra vocês Tchau galera Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau